Música É sobre histórias, vidas, é sobre pessoas Viajar mesmo para criar os horizontes Música Para viajar, basta existir Música Música É não só sobre a destinação, é a jornada em si Música Eu gostaria de começar novamente Deixar as coisas buscarem acontecer Acrescentar alguma coisa que eu não conhecia antes Eu acredito que tudo acontece por uma razão Eu gosto de água de água, e isso é Bruce Lee E o que para você? Por que você viaja?